Piscando tá gravando, salve salve, então se você quiser um puta trampo na sua moto Pode colar aqui na OUTSIDERS Lavagem totalmente ecológica, fala com o Anderson aqui Beleza, não vai ter desconto e nem o melhor atendimento Porque ele atende todo mundo, né, da mesma... Não, pode vir que vai ter melhor, porra, então quer dizer, que porra é essa? Valeu molecada, valeu gatona, valeu, valeu Valeu Anderson, boa viagem Então é isso aí Obrigado, obrigado, obrigado OUTSIDERS Por cuidar aí maravilhosamente da nossa nave Ela merece É, ele falou, pô, a primeira vez que você trouxe a moto aqui, nossa senhora, tio Tava um horror É, mano, ó É isso aí, obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês Por me acompanharem, por me acompanharem, por assistirem os meus vídeos Radar Vamos lá Translinado, abaciciu Trânsito de Indaiatubeixas! A moto limpinha é outra coisa, não é, Titio? Vou falar sério, mano! Ó o Jets, vai! Vai! Padaria, Titio, tamanho! É, os radares voltaram! Voltaram não, eles nunca foram embora! Tinha andado um tempo, mas hoje... Dei de cara com ele! Sombrinha, sombrinha! Tinha! Tinha... Dei atubeixas! Tinha... Tinha... de atenção Tinha e ração para você ver se aED, Cuidado! Oxê Sombra Sombra Então é isso aí Obrigado ao Sides pelo trato Nada nada, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo